Aparentemente vão real tocar o terror, porque vem pra cá com classificação pra maiores de 18 anos devido a cenas perturbadoras de violência. Vixe! Annyonyo! Olá! Oi gente, eu sou a Carol Akioka e bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Corea In. Hoje bora falar de drama coreano que estreia muito em breve na Netflix e eu já tô animadíssima. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro Webtoon e quando vira drama eu sou a primeira a estar lá assistindo e com isso não vai ser diferente mesmo. Rapidinho aqui, se você curte dramas e Webtoon, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra eu trazer mais desse conteúdo e bora pro vídeo que o tema de hoje é o drama Sweet Home. Sweet Home é inspirada numa Webtoon de mesmo nome lançada em 2018 por Carnaby Kim e Yong Chang Hwan. A história de suspense e terror já acumulou milhares de visualizações na plataforma Webtoon e finalmente esse ano foi adaptada pela Netflix, pela Estúdio Dragon, que é o estúdio que produziu a maioria dos originais Netflix que a gente vê hoje na plataforma. Aparentemente vão real tocar o terror porque vem pra cá com classificação pra maiores de 18 anos devido a cenas perturbadoras de violência. Vixe! Aqui nesse vídeo eu vou contar algumas coisas que são legais, são interessantes de você saber antes de começar, mas todas sem spoilers pra você real aproveitar esse dramão. Então já deixa aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10, o nível de ansiedade do quanto que você tá esperando pra assistir esse drama. Você é 10, você é muito 10. A história é sobre Chang Hwan, que é um menino recluso, que são aquelas pessoas que normalmente não saem do quarto, não saem de casa e não costumam se comunicar com outras pessoas. E acontece um acidente terrível, a família inteira dele morre e ele se vê obrigado a sair de casa e mudar pra um apartamento menor. Até que um dia uma vizinha toca a campanha dele e ela tá, tipo assim, muito esquisita e do nada ela se transforma num monstro, tipo, na frente dele. Só pelo trailer já dá pra ver aquela tensão. Beleza! Então desencadeia uma série de acontecimentos onde outras pessoas começam a virar monstros também e ninguém sabe o que tá acontecendo, qual o motivo, nem como se dá essa contaminação. E aí o governo estabelece estado de emergência, então eles também não conseguem pedir ajuda externa e começa a nossa saga com muito desespero. E aí os moradores, que ainda são humanos, acabam se juntando pra combater os monstros e tentar sair, tentar capar dali. Só que aí rola todos aqueles desentendimentos, né? Porque, gente, o ser humano... Então às vezes rola aquelas brigas por racionamento de comida, ou por estratégia, ou por sacrifícios, enfim. Então tem aquelas pessoas que dão mais raiva do que os monstros em si. E aí que além de toda essa confusão, nosso protagonista, Ryun, começa a virar monstro também. E agora, o que que vai acontecer? Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! O drama é dirigido por Ian Bok, que foi responsável por outras grandes produções, como Goblin, The Sentence of the Sun e Mr. Sunshine. O cara é uma fera e ele manda muito, muito bem. Claro que sempre rola essa diferença da webtoon pro drama, então eu tô bastante ansiosa pra saber o que os produtores vão oferecer pra gente. No elenco nós temos o Song Kang, que é o nosso queridinho de Love Alarm, com o Jae Hyun-su, que é o nosso protagonista, que ele é um personagem bem ambíguo. Então no começo você tem muita raiva, depois você fica com dó, depois você fica torcendo por ele, enfim. Mas ele tem um dos maiores desenvolvimentos, assim, que eu já vi em webtoons. Então o personagem dele é alguém que você acaba se apegando bastante. Também temos Lee Si-young com o So Hee-kyung, que é uma personagem que não existe na webtoon, então eu tô animada pra saber o que que vem por aí. Mas pelo trailer ela parece uma mulher bem forte e bem corajosa. Seguindo temos Lee Ji-nook, como Pyong-san-wook, que é um personagem bastante misterioso, assim, que mora no 14º andar, não vou falar mais, pra vocês também se surpreenderem com as coisas que acontecem com ele. Também temos Lee Do-hyun, como Yoon-yok, e Go-min-shi, como Yoon-yoo, e os dois fazem irmãos na história. Também temos Park Ge-young, como Yoon-ji-su, que é um personagem super importante na história, e ela lembra a personagem favorita do anime que o Yoon gosta, então acaba criando uma espécie de relacionamento entre os dois. A história faz você se apegar com os personagens e muitas vezes você até se identifica com eles em algumas situações que acontecem ali. O autor coloca um desenvolvimento único pra cada um ali, porque cada um tem a sua história, e aí eles vão desenvolvendo vontade de viver, coragem, e enfim, eles enfrentam tudo o que acontece lá, você fica muito ansioso, você fica torcendo por eles, e você fica muito aliviado quando as coisas dão certo, ou desesperado quando as coisas dão errado, né? Vamos ver o que eu dei uma guarda pra gente. Tudo acontece ali dentro daquele prédio, e normalmente eu não gosto desse tipo de história que se passa só no mesmo lugar, porém o autor não dá um minuto de paz pra gente, não fica monótono, porque tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, os personagens todos se desenvolvendo, não fica amassante, sabe? Então foi uma história muito bacana, que eu gostei muito de ler. Eles já vão ver a gente diversos inimigos, porque além dos monstros, tem aquelas pessoas que podem ser mal intencionadas, tem o nosso próprio medo, que acaba sendo um inimigo, e tem esse ponto-chave da contaminação, que eu não vou falar ainda pra vocês conferirem, mas que se você não tomar cuidado, você pode acabar virando monstro também. Então essa é uma pegada que eu gostei bastante, que você fica atento o tempo todo. Os personagens ali, eles realmente não têm saída. É difícil normalmente você chorar numa história de terror, de suspense, assim, mas a história é tão contada, assim, e coloca em questão umas perguntas muito o que é a vida, o que é viver, sabe? Por que vivemos? O que é ser ser humano, sabe? Então eu gosto muito desse tipo de reflexão. Eu acho que é uma das melhores webtons que eu já li na vida. Se você gosta desse tipo de discussões e de gênero, eu acho que vale muito a pena você conferir. E eu confesso que eu me emocionei bastante, sério, mas o que não é novidade, porque eu choro muito, muito fácil. Porém... Uma preocupação que eu tive quando eu li a notícia que essa webtons ia virar drama seria em como eles iriam passar essa imagem dos monstros, como eles iam retratar as pessoas virando monstros, enfim, porque é uma parte muito importante da história. Tem um motivo que as pessoas viram monstros, então você vai perceber que os monstros não são iguais entre si, né? Porém, pelo CGI, né? Pelo trailer que eu vi, tá muito bacana. Realmente, bota menos sim, então não tinha nada com o que eu ia preocupar. Os autores dessa webtoon, o Carmine Kim e o Yong Chang-kwan, também já trabalharam juntos em um outro projeto chamado Bastard, que é uma webtoon também de suspense, ela não é muito longa e também coloca várias outras discussões, assim, pra roda. Então, se você gosta de marroar de webtoon, também anota aí que vale muito a pena você conferir. Sweet Home, esteja de 18 de dezembro na Netflix e conta com apenas 10 episódios. Então, eu acho que a gente já vai começar e terminar em uma temporada só, só que a gente sabe que os originais da plataforma vêm trazido aquela pontinha, assim, solta, que pode me dar uma segunda temporada. Então, não sei o que vai acontecer. Eu vou tentar assistir rapidão de uma vez, até já voltar aqui no canal com o meu review sincerão e esse da próxima vez com bastantes spoilers. Então, se você não comentou ainda, deixa aqui embaixo de 0 a 10 o seu nível de ansiedade pra começar esse dramão, sendo que o meu nível já é pelo menos 100. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal pra eu conseguir trazer mais esses conteúdos de drama webtoon, porque eu amo muito, muito, muito. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, segue eu, segue a Nélia, segue a Coreia, pra gente interagir mais por lá também. Muito obrigada por deixar esse vídeo, nos vemos na próxima e tchau! Tchau!